Também a se juntar a esta final, peço o vosso aplauso para Stine Van Hoot. Aura, Cristina, Quintana, a chegar à linha de partida. E também o vosso aplauso para Vanessa Wong. Agora vamos ter que mudar de língua, não é Adriano? Porque temos quatro atletas internacionais, para quem está a assistir lá de casa. Senior female, 500 metros final. Mas o protocolo é o mesmo. Em posições. Set. E, João, uma excelente start de Gabi Vargas. Não, Stine Van Hoot, liderando a corrida na primeira parte. Segundo lugar para Gabi Vargas, terceiro lugar, Aura Quintana. E Vanessa, Mimi Wong, na quarta posição, João. Aqui vamos, Van Hoot, agora, liderando a corrida. Tivemos Gabi Vargas, totalmente, em frente de todas as corridas nos últimos dois dias. Agora temos uma mudança. Van Hoot. Stine Van Hoot não estava na biosfera. Gabi Vargas tentando sair de fora, último lugar, João. Aqui vamos, final lugar. O ataque da garota Equatoriana, Gabi Vargas, lançando e atacando. E está na frente da corrida. Aura Quintana chega na segunda posição, terceira posição, para Van Hoot. Aqui vamos, para o final lugar. O ataque da Aura Quintana. O ataque da Aura Quintana, mas temos uma venda maravilhosa, mas estou bem certeza, a vencedora, Gabi Vargas. Senhoras e senhores, o vosso aplauso para a vencedora dos 500 metros, Gabi Vargas. Gabi, inglês ou inglês? Você ganha, você ganha. Vamos fazer inglês. Inglês, esta vez. Gabi, que uma venda maravilhosa. É a primeira vez em esta corrida, diferente da a última corrida, o que foram os sentimentos? Foi muito bom. Estas kindas de corrida são muito imprevisíveis, então eu acho que é muito bom para o esporte. E para todos que estão aqui, para tentar algo novo, tentar diferentes movimentos, então foi muito bom. E a final, muito, muito perto. Aura foi muito perto para você. Eu sei que as garotas são amigas. Como foi? Foi tão perto. Sim, foi muito bom. Eu acho que ela estava vindo com mais risco do que eu no exito da corrida, então... Sim, foi muito bom que ela estava tão perto, porque ela mostra como um skater que ela também é, e todas as garotas no final, também. É verdade, todas as garotas no final. O que uma garotas que a garotas nos deu, mas uma última pergunta. Eu vou te perguntar isso em Biosfera, eu preciso te perguntar isso aqui. O que é a sensação de rir aqui, nessa track, nessa audiência? Uma grande salva de palmas para a Gabriela Sarmento Vargas. E só mesmo para traduzir o fim da conversa do Adriano.